Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer mais uma case. Eu já ensinei aqui no canal a fazer duas cases e eu vi que vocês gostaram bastante porque como eu disse nos vídeos anteriores, não é todo mundo que tem um celular daqueles que dá para colocar aquelas cases industrializadas e bonitinhas. Então eu trouxe uma alternativa para vocês para deixar seu celular bonitinho e também protegê-lo porque pode cair e tal. Eu trouxe para vocês então mais uma case de celular. Então muita gente me dá temas para eu poder fazer as cases e dessa vez eu decidi acatar de um dos leitores que pediu para fazer uma case do Mickey. Ok, eu pensei, pensei, pensei e consegui chegar a esse resultado final. Eu achei extremamente linda, modéstia a parte, mas é porque realmente ficou fofinha. Tem aqui as orelhinhas e aqui um velcro que dá para colocar o celular aqui dentro. Então se ele cair, ele não vai estragar. E você tem um modo fofo de carregar seu celular e de modo muito barato também porque eu só gastei feltro. Isso aqui não deve ter ficado R$5,00. Além de tudo, ele tem um saquinho aqui, ó, que dá para colocar os fones de ouvido. Vocês vão ver direitinho no vídeo que eu gravei. Eu espero que vocês gostem e que façam. Eu espero ajudar vocês. Se você gostar desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. Se quiser aprender a fazer uma case de celular, continue assistindo esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto